Sobre o acaso ando sempre a passos largos Às vezes quero tropeçar Quantos cabelos, tantos desde que te conheci Quantos cabelos vão sobrar Se o ovo acaba três vezes eu estou aqui Eu acabei de conversar Só tem uma coisa pra dizer Deixo pedaços onde passo, mas não me perdi Osso por osso vou ficar Quantos infernos pós-modernos, quantos carnavais A quarta pela vai chegar Enquanto os nossos viram forças sem se divertir Eu acabei de conversar Só tem uma coisa pra dizer Eu acabei de conversar Eu acabei de conversar Eu acabei de conversar Eu acabei de conversar